Agora é a hora da Zuzu poe... poe... poeteira? Gosto da rosa branca porque nasceu no meu jardim. Gosto mais de sua mãe porque criou você pra mim. Lua, luar, que sai por debaixo da bananeira. No dia que eu não te vejo, nem água posso beber. Essa foi boeta da Popova Chagrata. Tchau.